Vou começar o vlog de hoje, nós estamos indo para a Serra Gaúcha, estou aqui com a minha mãe, peraí, essa é a minha mãe, mostra o zóio, ela fez, como é o nome disso, tirou as pálpebras, e o Brunildes, e nós estamos no McDonald's, vamos fazer o nosso pedido agora, partiu o Serra, então assim, vai começar o vlog. Gente, então, para continuar o vlog, a gente está adiantando agora, a gente veio comer uma pizza para comemorar o Natal, eu estou aqui com toda a minha família, olha a minha sobrinha lá que fofa, ae, coisa linda, a gente vai comer uma pizza e depois a gente vai passear para o Gramado, então, e aí eu que puder vou mostrar no vlog para vocês, agora eu vou comer, beijo, olha a minha pizza que está, tá? Hoje é dia 25 de dezembro, e nós viemos passar o dia aqui no Snowland, esse é o meu irmão, meu querido, e é um parque aqui de Gramado, dá para esquiada, para lá de patins, patinação no gel, e eu vou mostrar tudo para vocês, então. Nós estamos aqui agora com as nossas pulseirinhas, e vamos entrar para o parque, eee! Gente, estamos no Esquibunda, aqui está menos de 3 graus, está muito frio. Vamos tirar o meu, eu seguro o meu, eu seguro o teu. Vamos, vamos lá para o lado, vamos. Vamos lá para o meu negócio, vamos lá para o meu espaço. Olha para cá! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaii! Aaaaaaah! E agora vamos entrar no espetáculo Flocos em Busca da Neve! Flocos em Busca da Neve? Flocos em Busca da Neve! Aaaaaaah! 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 E qual será essa missão? Resgatar o espírito da neve? Isso mesmo Não precisa ter medo não, viu? Pois há muitos séculos, pessoal Mas muitos mesmo Não está nevando lá dentro do castelo Mas com a chegada de todos Tudo isso pode mudar A música me inspirou com toda a sua beleza e poesia Por isso, graças a vocês Bem claro que a partir de hoje Sempre haverá neve Pessoal, vejam só Estão nevando Aqui, bateu a todo mundo Olha que lindo Que lindo Muita neve Muita neve Amorzinho, vai na diagonal, tá? Vira, vira, vira Muita neve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.